A Vida 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 Onde o ano que vem? E é cheiro, não é? Não! Não estou a falar da primavera, mas sim de eleições! Mas sabemos ainda muito bem como é que vai ser este ano, não é? Como é que se vai fazer? Mas estou curioso. E por isso mesmo, decidi antecipar-me. Antes, comecemos a ser invadidos por tempos de antena e carrinhas com músicas, enfim. E dar eu tempo de antena a um candidato, ou melhor, a dois candidatos, sendo que um deles é o atual presidente, pronto, para vermos o que é que eles têm para dizer, não é? Fica já aqui o meu contributo, uma espécie de serviço público. Espero que seja elucidativo e, não se esqueçam, votem, ok? Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes. Caros eleitores, antes de mais, quero alertar para essa campanha de difamação que anda aí, sobre eu andar a misturar a minha posição de atual presidente e candidato. É verdade que existem uma série de obras, cuja inauguração está prevista para os próximos meses, mas é pura coincidência. Como todos sabem, têm de ser feitos projetos, colocados para apreciação, lançados com cursos, etc, etc, e isso demora o seu tempo. Aliás, e só para terem noção, a rotunda que vai ser inaugurada em setembro, antes das expropriações, eu andei a comprar os terrenos lá à volta. Só para quê? Para depois a parte burocrática poder ser agora agilizada. Digam lá se isto não é verdadeiro patriotismo e estadismo. A verdade é que nunca foram feitas tantas obras nestes últimos anos, e é que para além disto de ser positivo para a nossa terra, é o mais valer para as empresas da região. Ah, e para aqueles que me acusam de favorecer amigos e familiares, é assim, eu não tenho culpa da minha esposa ter um gabinete de arquitetura, o meu cunhado ser empreiteiro, o meu primo carpinteiro, pá, ter amigos que têm gráficas, empresas de formação, catering, etc, etc. Isto vai ser. O que é que é que nem que vos diga? Ah, já não se pode fazer nada neste país. Se não fazemos nada, é porque não fazemos nada. Se fazemos alguma coisa, é isto. Mas pronto, não se esqueçam. Votem, que é o mais importante de tudo. Caras... Caras e caros eleitores. Desde já digo que não sou aquele típico candidato. Não vou fazer jugo sujo. Primeiro, sou independente. Tudo bem, é um partido que me apoia, mas não é com interesses. Apenas é porque há pessoas que não ligam a cores. Segundo, eu quero provar o que valho e não ir pela velha tática de dizer que os outros não prestam. Pois se assim fosse, dizia, por exemplo, que o outro candidato, que é relembro o atual presidente, por coincidência, vai começar, não tarda nada, a fazer inaugurações a torto e direito. E quando digo a torto e direito, é mesmo isso que eu quero dizer. Porque agora com essas inaugurações a bolso, fica tudo mal feito. Pronto, depois é para andar a arranjar aquilo que são do agora a fazer. Mas pronto, adiante. Não vou fazer esse jogo sujo. Senão também vinha para aqui perguntar se não é muita coincidência as obras terem sido todas entregues a empresas cujos gestores são familiares ou amigos próximos do atual presidente e candidato. Eu não sou desses. Não venho para aqui falar mal dos outros e prometer coisas a vuso. Senão, por exemplo, vinha para aqui dizer que tenho previsto melhorar todos os acessos na Terra, construir uma variante à variante da Rua Central, diria que iria construir um novo centro de dia, uma nova creche, um centro cultural, parques de sancionamento gratuitos, etc. Mas isso seria pura propaganda. Jogo sujo. Por isso, lembrem-se, eu sou o candidato fora do sistema. Eu não sou como os outros. Por isso, votem. Caros eleitores e eleitoras, vou ser breve porque a nossa vida é curta e, se devidam disso, passem ali na bairrada. Apesar de sermos nós, os porcos, são os candidatos que jogam sujo. Prova disso, são os inúmeros comícios para essas freguesias fora, que começam com um discurso de treta e acabam com os nossos pais, irmãos, filhos, a serem devorados. Até parece que aquela gente passa fome, por amor da santa. Tenham motos, pelo menos. Portanto, como representante do Sindicato dos Porcos, venho apelar ao ronsenso e lembrar que, primeiro, já não basta matarem-nos, ainda têm que nos enfiar um ferro pelo coacima. Um pouco de dignidade, por favor. Pois os animais somos nós. Segundo, isso de andar a trocar-se antes por votos tem um nome e não é convívio. Chama-se suborno. Terceiro, bem, não é que tenha muito a ver com estas eleições, mas quero aproveitar para dizer que isto anda aqui atravessado. É assim, senhoras e senhores. Choriço é choriço. Se não leva carne, não é choriço. Que mania. Afinal, querem ou não deixar de pensar em comer carne? Haja paciência. Bem, muito obrigado. Caros cidadãos e candidatos, venho apelar a que arranjem outro nome para aquela típica manobra política de se pagarem favores com cartos políticos ou obras públicas. Isso só vem denegrir a nossa imagem. Não temos nada a ver com isso, para além de que achamos lamentável esse tipo de atitude. Mas queremos lembrar mais uma coisa. Há os cidadãos que gostam muito de criticar isso. Dizem que os políticos são todos iguais, etc. Mas a verdade é que há muita gente que gosta de esses favorzinhos, não é? Quando é aos outros, é uma pouca vergonha. Mas é que é um deles. Enfim, muito obrigado. A modos que é isto. A modos que é um deles.